E ela, e ela só arrega, que o amor irá aflorar E o que é na pele, diz a esquina voltada, que a casa sem Tudo aqui é grande mar, desde a cidade, nada como barro para navegar O anjo é lindo, o horizonte é lindo, é o mar Navegar na areia, na areia navegar Só eu sei se brotar, vira aflorar Todo tempo é tempo de mar